Ei, aqui é a Amy de West Virginia e... Isso é sobre o episódio 11 da terceira temporada Apagado Na última cena, Kleck está conversando com o médico de Summerhold E você conseguia ver o hálito gelado deles Então eu queria saber o quão frio realmente estava lá nas filmagens Você disse hálito gelado? Eu pude ver o hálito gelado deles É, meu, eu adorei isso Eu percebi isso E eu fiquei pensando, deve ter sido frio E eu tava careca Então devia estar muito frio Eu tenho certeza Não havia aquecido em mim quando eles diziam corta Eu tava com... Muito frio Foi ao ar em janeiro Então provavelmente vocês filmaram em... Novembro, dezembro? É Tava frio, cara Vancouver tava frio É... Chuvoso e frio Vancouver pegou... Vancouver ficou... Não fica apenas fria, mas molhada Quando você fica de pé na calçada As solas dos seus pés ficam frias Então isso é o quão frio isso é É E isso nunca aconteceu comigo Mas eu já ouvi falar de atores em filmes Onde você vê a respiração deles Eles te dão um cubo de gelo Pra colocar na sua boca antes de falar Pra disfarçar a respiração Se eles pedissem isso pra gente Falaríamos na hora disso daqui Eu diria... Eu não Michael, você é careca Podemos apenas te dar um cubo de gelo Pra não vermos sua respiração Vai pro inferno Vá direto pro inferno E eu me juntarei a você Porque já estou lá É... Aquele... Sabe, as pessoas dizem que Vancouver é lindo E nós concordamos Tem ótimas pessoas Eu concordo Mas eu não moraria lá Não mesmo Chove demais Tá sempre chovendo É como o Seattle É... Seattle é a capital suicida do país Eu acredito Porque tá sempre chovendo A outra coisa é Quando você... Quando você tá atuando na televisão Ou num filme Normalmente nessas temperaturas Às duas da manhã Você tá com uma parca Ou várias dessas vestimentas E daí dizem ação E você tem que tirar tudo isso E você tá com uma camisa e jaqueta Ou... Algo do tipo Especialmente pras mulheres É tipo, você não tem nenhuma roupa Não Elas não tinham nenhuma roupa Sabe? Elas usavam vestidos Pode parecer ruim, mas... Saias e... Enfim Pois é Tchau